Fala aí, galera! Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de Hervestmon. Seguinte, galera, continuando aqui, depois de um longo tempo, a minha série desse jogo. Só que agora eu estou no inverno, tá? Só deu pra trazer um vídeo pra vocês do outono, porque eu tive alguns probleminhas. E aí é coisa que eu vou falando durante o vídeo, beleza? Vamos começar aqui conversando com a Karen. Ela tá falando aqui... Ó, vou tentar traduzir pra vocês. Eu realmente não sinto que eu estou grávida. Contudo, eu ainda sinto náuseas. Vamos falar de novo com ela. Outro dia, minha mãe disse que eu pareço diferente, que eu pareço como uma mãe. Faz alguns dias, né, galera, que ela tá falando, que se sente mal, que acha que tá grávida. Só que até agora o doutor não veio aqui em casa pra confirmar se ela tá grávida ou não. Mas eu suspeito que sim, né? Mas de qualquer jeito, tem que esperar o doutor tá vindo aqui. Mas beleza, vamos seguindo aqui. Amanhã vai ser dia de neve. Inverno é nevoso, acho que hoje também tá nevando. E como é o primeiro dia do inverno aqui, vamos ver quais serão os festivais que vai rolar nesse mês, né? Então o primeiro deles vai ser no dia 10. Festival da Corrida de Cães na Praça. Dia 14, peraí que o emulador tá travando aqui, hein? Festival de Ação de Graças no inverno. Então vai ser o dia que eu vou receber chocolate ou bolo de chocolate, né? Pelo jeito vai ser bolo de chocolate dessa vez. No dia 24, vai ter a Festa da Estrela da Noite, que vai ser na casa dos moradores mesmo. E no dia 30, encerra o ano com o dia do Ano Novo, que vai ser lá nas montanhas. Então beleza, vamos começar os trabalhos. E agora, é claro que agora, como não tem plantação nesse inverno, o trabalho vai tá bem reduzido, mas tem uma plantação que eu fiz aí alguns dias atrás, só que eu não fiz nenhuma colheita ainda. Hoje eu acho que não vai ter colheita, mas de qualquer jeito eu vou mostrar essa plantação pra vocês. Vamos começar como sempre aqui, né? Guardando os animais. Durante o outono eu até deixei os animais lá pra fora por alguns dias. E eu não sei, teve um dia que eu mostrei pra vocês, deles ficarem, perderem muitos corações, porque eu acabei deixando eles na chuva, né? Pra ver como que ia ser. E acabou que o resultado foi catastrófico. E aí galera, toda vez então que eu via que no dia seguinte ia chover, eu no dia anterior já pegava os animais e guardava todos pra dentro aqui do celeiro, o problema é que era um trabalho muito demorado, cara. Até chamar todos os animais, mesmo utilizando o sininho ali, eu perdi o dia inteiro, até tinha dia que eu não conseguia nem fazer os outros trabalhos de tanto tempo que eu perdi. Aí eu acabei achando que não tava compensando mais. Aí eu resolvi, desde o finzinho do outono até agora, deixar os animais todos pra fora, todos pra dentro, aliás, diretão, né? É claro que agora no inverno não tem nem como colocar eles lá fora, porque no inverno tem muitos dias, né? Pelo menos a maioria dos dias tem neve, tá nevando. Então equivale a dias de chuva, em dias que não é inverno. Então é aí que não compensa mesmo, né? Então enquanto eu vou trabalhando aqui, eu também vou falar pra vocês o motivo de eu não ter trazido muito vídeo durante o outono. Eu joguei, joguei bastante até, eu até tentei trazer alguns vídeos. Só que eu ia gravar e acabava que não tinha nada de diferente pra mostrar. Ia ser um vídeo assim, que nem título ia ter direito, porque era sempre a mesma coisa que eu fazia, né? Teve um vídeo que eu tentei trazer pra vocês, que foi o vídeo que eu ia participar, que a minha ovelha ia participar do festival das ovelhas pra poder passar a Dalite de Ouro. E nesse caso, pra mim vencer, eu teria que colocar a Jane, que é a minha ovelha mais velha, que ela já tem 10 corações. O problema é que quando eu tava se aproximando do dia do festival, eu acabei esquecendo que eu não podia tirar a lã dela. E aí eu fui lá e tirei. E aí acabou que ela não podia mais participar do festival. Não deu tempo do lã dela crescer até o dia do festival, né? E como que pra participar do festival a ovelha tem que ter lã, eu até escrevi uma outra lá que tinha 5 corações, mas aí é lógico que ela não ganhou, né? E aí a parte de lã de ouro vai ficar pro festival do ano que vem mesmo. E agora sim, galera, eu vou mostrar pra vocês a novidade aqui na plantação, que é na estufa. É uma coisa que eu tô plantando pela primeira vez, que são morangos. Só que não dá pra colher nenhum ainda, né? Eles não começaram a aparecer aqui, então não tá na hora de fazer a colheita ainda. Mas aconteceu que eu consegui vender pelo menos 100 unidades do repolho, que era o que faltava pra poder deixar o morango disponível. Então tá aqui a primeira plantação de morango que eu tô fazendo aqui no jogo. E aí como não é a estação dele, né? A estação dele é a primavera. Quando chegar a primavera, eu vou e planto mais, só que do lado de fora, né? É que morango eu não acho que dá uma renda muito boa, né? Apesar de ser uma semente barata. Eu acho que não dá nem 100 golds cada unidade de morango pra vender. E a criação de peixe também vai ficar paralisada, né? Porque o laguinho no inverno fica congelado. Então tem esse probleminha aí. Eu não vou continuar fazendo como eu tava fazendo de... Todo dia ver se tem algum peixe grande no laguinho pra poder vender. Mas como não vai ter colheita e plantação durante esse mês, eu vou tentar pescar mais. Aí o peixe que eu for pegando, que eu for pescando, eu já vendo direto. Não importa o tamanho do peixe. Até porque eu quero bater aquela meta de 200 peixes... Vendidos pra poder ficar disponível pra mim mais um peixe lendário. Eu só tô estranhando porque... Eu já vendi tanto peixe, cara. Que parece que não é possível que não deu 200 peixes vendidos ainda. Pelo jeito não. Porque eu já tentei algumas vezes lá no oceano pra pescar esse peixe lendário. E até agora eu não consegui. Mas de qualquer forma, eu acho que deveria ter uma contagem de quantos peixes a gente já vendeu no menuzinho do jogo, né? E aí, galera. Pra compensar a falta de vídeos que eu deixei aí, né? Muito tempo sem trazer vídeo pra vocês. Eu vou tentar fazer esse vídeo com alguns dias a mais, né? E depois eu faço alguns cortes durante o vídeo. Pra poder não ficar um vídeo muito longo, né? Um vídeo com muitas tarefas repetidas. Vou tentar fazer isso daí. Vamos ver se vai dar certo, né? Espero que vocês curtam esse esquema aí que eu vou tentar agora. Então, beleza. Aqui na parte da fazenda, eu acho que eu já fiz tudo, né? Já cuidei dos animais. Eu só vou dar uma pausa aqui pra ver se tem algum aniversário hoje. Pera aí que eu já volto. É, galera. Então, não tem aniversário hoje, tá? Vai ter amanhã. Então, amanhã eu falo pra vocês quem vai ser o aniversariante. Então, eu vou direto pescar lá no oceano. Vamos ver se eu consigo ter um dia bom de pescaria lá. O oceano que é um pouco mais complicado de pegar alguma coisa. Mas é o único lugar que dá pra pegar peixe grande, né? E às vezes, se eu enjoar de pescar aqui ainda hoje, aí quem sabe eu não vou lá pro lago lá em cima, lá pra tentar pescar lá também. Então, beleza, galera. Dei uma pescada aqui até encher a mochila. De peixe eu só consegui pegar um médio e um grande, né? Eu vou tentar de novo. Eu só vou esvaziar um pouco aqui. Pelo menos tirar o lixo aqui da mochila, né? Então, beleza. Essa foi a segunda rodada de pescaria aqui. Consegui pegar mais um peixe grande. Então, deixa eu esvaziar a mochila aqui mais uma vez. A única coisa que eu não vou poder jogar aqui vai ser os galhos, tá? Não dá pra jogar aqui nessa cesta de lixo aqui. Beleza. Eu vou tentar pescar só mais uma horinha. Acho que não vai dar pra pegar nada, não. E aí depois eu finalizo aqui o trabalho de hoje. Então, beleza, galera. Não peguei mais nada, não. Eu vou só jogar o lixo aqui mais uma vez. E aí depois eu vou encerrar o dia tomando uma lá na pousada. Então, beleza. Estamos chegando aqui na pousada. Vamos dar uma enturmada aqui com o pessoal, né? Vamos se reunir aqui pra tomar aquela. Se bem que tá vazio ainda, né, cara? O pessoal parece que não tá chegando. Vamos tentar sair aqui. E esse jogo tá travando ainda. Então, agora sim, né? O pessoal tá tudo aqui. Tem uns aqui que estão até no balcão, hein? Você já finalizou o seu trabalho por hoje? Então, vamos falar aqui com o Doug pra ver o que ele tem pra oferecer aqui. Licor de uva, suco de abacaxi, leite. Pô, não vou tomar leite a essa hora, né, cara? Vou tomar um licor de uva. Parece que eu tenho de mais adulto aqui. Então tá, vamos finalizar aqui esse primeiro dia. Opa, cara, eu esqueci de vender os peixes lá. Pera aí. Vou sair aqui. São só três peixes, né, cara? Infelizmente. Dá um beijinho aqui pra finalizar o dia aqui, né? Beijando a Karen. E aí sim, vamos dormir. Vamos agora pro dia dois. E aí começa tudo de novo, né, cara? Mais um dia aqui. Provavelmente vai ser repetido. Vai acontecer as mesmas coisas que aconteceu no dia um. Amanhã vai tá nevando. Beleza, vamos lá, né? Então tá, né, galera? Já dei um salto aqui pro momento de cuidar das galinhas. Eu vou alimentar elas aqui. E aí na hora de pegar os ovos, eu não vou vender os ovos, tá? E nem vou transformar em maionese. Deixa eu primeiro alimentar... Opa! Deixa eu primeiro alimentar elas aqui. Bom, o único que eu vou vender vai ser o de ouro aqui, né? Porque vale um pouco mais de dinheiro. Agora o restante eu vou levar lá na fonte termal. Pra transformar em ovo cozido. Pra dar de presente, pro aniversariante do dia. Tá, esse aqui eu vou vender também. Vou levar só oito só. Então tá, tá todos cozidos aqui. E hoje, galera, então é o aniversário do Kano. Não é o Kano do Mortal Kombat não, tá? É o Kano aqui. Desse jogo aqui, que é um personagem que... Quase não tem muita utilidade. Só que no primeiro ano desse jogo, eu acho que teve um evento com ele. Que envolvia a filha... Do... Do Duke e da Mana. Quem assistiu os vídeos atrás aí, vai saber do que eu tô falando, né? E no dia anterior também eu vi ele lá na... Lá na pousada, lá. Ele tava tomando uma lá. Fora isso, ele fica só aqui na casa do prefeito mesmo. Então vamos entrar aqui. Pra dar os presentes aqui pra ele. Tem vários presentes que ele gosta, mas o que tava mais acessível pra mim... Eram os ovos cozidos. Hoje é meu aniversário, você sabe. Obrigado. Mesmo se você não planeja desse jeito, sei lá. O que que isso quer dizer? Ou se eu traduzir certo, né? Ele fica com essa roupa que parece um garçom, mas na verdade ele é um fotógrafo, tá? Ah, é você. Eu soube que você é um fazendeiro. Você vai ter que contar a sua história pra mim na próxima vez. Então tá, é... Bom, eu já cuidei lá dos animais, né? Então eu acho que eu já vou direto pescar. Acho que não tem mais nada pra fazer de diferente hoje. Vamos ver se o padre tá no confessionário aqui. Eu acho que não. Eu acho que ele só fica à tarde. É, ele só fica lá dentro à tarde. Uma coisa que eu não mostrei pra vocês é o confessionário, né? Porque na verdade... Eu nem sei pra que ele serve, né? Mas beleza, vamos começar a pescaria aqui. Hoje eu vou ficar mais aqui no deck mesmo. Tomara que seja melhor do que ontem, né? Caramba, eu nem entreguei. Eu dei 5 ovos apenas. Eu apertei o R2 aqui. Achei que tinha acabado os ovos, por isso que eu pari de dar. E acabou que... Ficou faltando 3 pra entregar pra ele ainda. Isso quer dizer que tem menos espaço na mochila. Beleza, eu consegui pegar um peixe médio e um pequeno só. Nessa primeira tentativa. Eu vou esvaziar um pouco a mochila. Vou aproveitar pra levar aqueles 3 ovos lá pro canon lá, né? Cara, a música do inverno que é uma música tão triste, né, velho? Chega uma hora que a gente cansa. Eu tô no dia 2 aqui, já tô cansado. Eu lembro que quando eu era mais jovem, que eu jogava esse jogo. E era na época dos MP4, sabe? Tinha o MP3 Player, que era bem pequenininho. Depois saiu o MP4. Que tinha uma telinha que transmitia vídeo. E eu tinha um desse. E eu ficava ouvindo música enquanto eu jogava esse jogo, né? Até pra não passar tanto nervoso com essa música aqui. Porque assim, a trilha acionada desse jogo, ela é boa sim, né? Só que ela é muito repetitiva. Então, por mais que seja boa, ela acaba enjoando, né? Sem contar que é uma coisa que também não faz muita falta, né? É claro que é melhor do que não ter, né? Mas... Depois que a gente ouve ela e se acostuma... Aí não tem tanta necessidade de ficar dando atenção. Então tá, galera. Finalizando a pescaria de hoje. Peguei muita pouca coisa hoje. Aí, acabei jogando um peixe pequeno. No lixo. Beleza, hein? Tá, vamos lá. Vamos tomar uma na pousada rapidinho. Depois eu vou embora dormir. Caramba, velho. Eu não quero ser desagradável, não. Mas tá chato esse jogo, hein? Tá bem chato. Suco de... Abacaxi. Quase que eu esqueço o nome da fruta de novo. Tá, vamos embora, vai. O pessoal nem chegou aqui ainda. Eu acho que é até legal ir... Dar uma passada na pousada de vez em quando. Durante a noite. Porque de vez em quando tem algum evento lá. Com algum morador aqui da vila. Tá, então como eu fiz a carregada de jogar um peixe pequeno no lixo. Eu vou vender apenas esses dois peixes aqui. Não deu nenhum grande hoje. Então amanhã vai ser o primeiro dia de sol aqui no... Aqui no jogo. Eu vou até fazer uma tarefa meio diferente. Pensando aí na corrida de cães que vai ter no dia 10. E a Karen, como sempre, falando sempre a mesma coisa, cara. Eu não sei o que tá faltando pra aquele doutor vir aqui e falar que ela tá grávida logo. Hoje é dia 3. Deixa eu fazer uma pausa aqui pra ver se tem aniversário hoje. Não tem não. O próximo aniversário vai ser só no dia 6. Não posso esquecer. Não sei nem se vai dar tempo de mostrar nesse vídeo. Então tá aí, galera. Hoje é a primeira colheita de morango aqui no jogo que eu tô trazendo pra vocês. Então beleza. Agora a planta, ela continua aqui. Então eu espero que não demore muito pra que haja outra colheita, né? Porque morango é uma coisa que não é tão cara pra se vender. Então pelo menos o jogo devia compensar isso. Dando poucos dias aí pra que haja as próximas colheitas, né? Espero que seja assim. Então aqui uma coisa que eu não posso esquecer. Eu só vou regar primeiro. E aí eu vou deixar aquele canteiro lá sem colher. Eu vou regar primeiro. E aí eu vou deixar pra colher depois. Porque esses daí eu vou deixar guardado na geladeira. Porque eu sei que tem várias receitas que utilizam morango, tá? Então se você quiser ter todas as receitas feitas no jogo, é essencial ter morango guardado na sua geladeira. Porque você vai precisar em algumas vezes. Então eu vou levar oito. Porque eu sei que é uma quantidade. Que dá pra deixar guardado tranquilo. Pra depois não faltar na hora de fazer alguma receita, né? Então tá, galera. Já cuidei dos animais aqui. Já fiz a colheita de morango. Então vamos dar uma pescada, né? Então tá, galera. Consegui pescar só esse peixe grande aqui. Vamos... Esvaziar a mochila aqui com esse lixo. Tomar cuidado pra não jogar o peixe aqui dentro, hein? Tá, beleza. Vou tentar ver se o pastor agora tá lá dentro do confessionário. Pode ser que agora ele esteja. Ah não, também não tá. Estranho, cara. Eu achei que na parte da tarde ele ficava lá. Mas beleza. Vamos pra mais uma rodada de pescaria. E depois já... Pelo jeito vai tá um pouco tarde, né? Daí eu encerro mais esse dia aqui. Então tá, galera. Já tá um pouco tarde. Vou mostrar aqui, ó. Peguei... Peraí. Abrei errado aqui. Dois grandes e dois pequenos. Legal. Foi um pouquinho melhor que as anteriores, né? Aí, joguei o peixe pequeno no lixo de novo. Beleza, viu? Aí, tá bom. Ainda bem que é peixe pequeno, né, cara? Porque se fosse grande... Bom, antes de voltar, deixa eu só passar na pousada. Não vou nem tomar nada. Porque vai que rola um evento lá. Nem aqui em cima tá tendo nada. Engraçado que o pessoal só fica tudo isolado aqui, né? O Saibara fica numa mesa sozinho. O Basil fica numa mesa sozinho. O Duke fica sozinho aqui. Só esses dois aqui que ficam próximos. Então tá, né? Agora sim, vamos encerrar esse dia 3 aqui. Dar aquela dormida boa. Lembrando que hoje é dia ensolarado, né? Então é o seguinte, galera. Vou... Deixa eu só ver aí como é que vai ser amanhã. Ensolarado também. Vou pegar o cachorro e vou deixar ele aqui fora. Pelo menos esses dois dias. Tá, então o Clayton vai ficar bonitinho aqui. Engraçado que quando é dia ensolarado, além de não tá nevando, parece que muda um pouco o filtro aqui do jogo, né? Parece que fica um tom um pouco mais... mais brilhante. Enquanto que quando tá nevando, parece que fica mais azulado, né? Então beleza, galera. Cuidei de todos os animais aqui já. Caramba, agora que eu percebi que eu tô sem a marreta aqui. Devia ter trazido ela. Eu vou pegar aqui alguns tocos de madeira. Essa parte aqui onde eu deixava as galinhas, eu vou desfazer dela assim que possível. Por enquanto eu só vou pegar esses tocos aqui. Fazer uma brincadeirinha com o cachorro hoje. Tá, vou colocar de três em três, começando aqui, né? Onde mais? Aqui. Beleza, sim. Vou colocar mais dois. Dois obstáculos aqui. Peraí que faltou um. Vou pegar aqui mesmo. Beleza. Cadê o Clayton? Chega aí, Clayton. Então tá, o Clayton vai ficar bem aqui. Eu vou fazer uma espécie de treinamento aqui com ele. Uma preparação pro dia 10, que vai ter a corrida de cães. Assim, como eu perdi a corrida do último ano, eu achei que eu ia ganhar, mas acabei perdendo. Mas foi por pouca coisa também, né? Eu achei que é porque eu deixei de dar uma treinada boa nele. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas teve uma vez que eu fui jogar em off, inclusive esses vídeos... Em off não. Que eu fiz uns vídeos sem comentários, que estão aqui no canal. Uns vídeos mais antigos desse jogo. E eu fiz esse mesmo treinamento que eu vou fazer agora. E aí na corrida do mesmo ano, foi que eu consegui vencer. Então eu tomei com essa ideia de que se eu não fizer esse treinamento aqui, o Cleiton não vai ganhar de novo. E até porque eu tô com tempo sobrando, né? Eu não tenho implantação pra cuidar. Então vamos lá. Vou dar uma assoviada com ele aqui. E aí eu faço... Eu tento fazer ele correr atrás de mim. Não, Cleiton. Mas você tem que pular os obstáculos, cara. Aê, garoto. Aê, vamos começar daqui agora. Aê, garoto. Ah, ele fica desviando, cara. Esse que é o problema. Não sei o que eu fiz da outra vez que ele vinha certinho. Mas aqui eu acho que ainda funciona, viu? Ó, agora sim. Tá bom. Vou deixar ele aqui fora. Aí amanhã eu tento mais uma... Mais um pouquinho. Vamos tentar dar uma pescada agora hoje à tarde. O bom é que como hoje é de ensolarado, de inverno, a música comum da praia, ela volta. E a música da vila também tá de volta, né? É só quando tá nevando que fica aquela música... Aquela música triste do inverno tanto aqui na praia quanto na vila. Então, beleza. Até peguei um peixe grande aqui agora. E também... Caramba, eu fico abrindo a tela errada aqui. Peguei dois pequenos. Vou tentar não jogar um dos pequenos no lixo dessa vez, hein? Porque três dias seguidos já seria muita burrice também, né? Cara, não faz sentido nenhum, velho. Por que que peixe eu consigo jogar aqui no lixo só que galho eu não consigo, né? Quem vê, pensa que o galho vale mais do que o peixe, né? Se bem que com o galho ali dá pra conseguir um toco de madeira, né? Mas mesmo assim, não vale. Ó, o cachorro tá só esperando eu chegar em casa. Não, isso que é cachorro bom, cara. O dia inteiro na porta de casa só esperando o dono chegar. E aí quando o dono tá quase chegando já começa a banar o rabinho, já. Tá, beleza. Vamos encerrar. Deixa eu só pegar a marrita aqui. Nossa, eu fui no calendário pegar a marrita, cara. Já não tô nem conseguindo pensar direito aqui. Pegar a marrita. A marrita que é a única ferramenta, né? Que eu não consegui evoluir, deixar ela no máximo. Se bem que nesse inverno eu acho que dá pra fazer isso, hein, cara? Então, beleza. Vamos ver aqui a previsão pra amanhã. Solarado de novo. Beleza. Caramba, Karen não fala mais de nada, cara. Só fala desse negócio que tá passando mal. Vai no médico, caramba. Cara, uma coisa que faz tempo que eu não faço é ver como é que tá o nível dos animais aqui. As galinhas, pelo menos, eu acho que vai tá no máximo, né? É, acho que todas elas estão no máximo. Dez corações. Bom, a Yara ela havia perdido cinco corações depois que ela tomou chuva, né? Então a Luna é a que tá mais avançada aqui. Tá com nove. As outras ainda estão ou médio ou bem fracas, né? E as ovelhas a Jane continua com dez a Margui tem oito. Nossa, Yasmin um só, ô louco, cara. Beleza. Então tá, galera. Cuidei dos animais aqui e agora só pra aumentar um pouco o level aqui da Marreta eu vou usar ela pra quebrar todos esses tocos aqui que estavam quebrados, né? Ah, eu acho que eu tava com 179%. Vamos ver pra quanto que foi agora. 183. É, eu acho que não evoluiu muito, não. Mas é melhor do que nada também, né? Nossa, e tem muito muito tronco aqui que dá pra quebrar, cara. Porque como neva pelo menos metade aqui do do outono dias de neve quebram muito os troncos, cara. Então tem esse problema aí. Então tá, né, galera. Quebrei todos os troncos que na verdade já estavam quebrados. Chamar o Clayton aqui pra brincar mais um pouco com ele. Nossa, não. Será que ele se meteu aqui? Ô, já tá animadão já, hein? Vamos lá, Clayton. Ó, tá pulando. Bicha, desceu do meu colo pulando já. Ó. Ah, cara, tem que ter um momento ali que ele desvia, né? Fazer o seguinte, vai. Vamos fechar a banda. Se bem que se eu fechar ele vai querer pular também, né? Então não adianta. Ah lá, ele fica desviando, cara. Mas tá bom, vai. Ó, agora sim eu consegui fazer ele pular todos os as barreiras ali, hein? Vai, vamos tentar mais uma vez. Daí eu acabo. Pra cá, Clayton. Onde você vai, velho? O bicho tá com... Tá ouvindo errado. Um. Dois. Três. Quatro. Ah, cinco. Quase que não deu. Tá bom. Ah, e eu não vi, né? Quantos porcento que foi a marreta agora? Pelo menos uns duzentos e pouco, né? É, duzentos, cara. Tá. Tá um pouco devagar a evolução dela mesmo quebrando os troncos ali, né? Tá, até consegui pegar um peixe pequeno e um grande. Vou esvaziar a mochila aqui e vou jogar o lixo e depois eu vou experimentar continuar pescando só que um pouco mais à noite, né? Tá, beleza. Consegui pescar só mais um peixe médio? Então vamos embora logo, vai. Então tá, galera. Começando agora o dia seis aqui. Amanhã vai estar ensolarado. Que beleza. A maioria dos dias, pelo menos até agora, no inverno, estava ou estão ensolarados, né? Se eu não me engano, acho que foram só três dias de neve. Então tá, galera. Vamos ver o que eu vou fazer aqui agora. Bom, eu vou... Hoje tem um aniversário. É o aniversário do Grey. Grey, pra quem não sabe, é o neto lá do Saibara, né? Uma coisa que eu sei que ele gosta de receber são esses estocos de madeira aqui. Eu acho que ele gosta até mais disso. Ele gosta mais de minérios que a gente encontra nas minas. só que aí vai dar um pouco de trabalho até eu pegar uma quantidade boa de minério pra dar pra ele. Então eu vou entregar aqui mesmo essas madeiras que estão um pouco mais fáceis. O ruim é que eu vou ter que esperar, né? Abrir aqui. A não ser que ele não esteja aqui. Vamos ver. Ô, caramba. Joga fora mesmo. Abre as dez. Tá aberto. Vamos ver se ele tá aqui, vai. Ah, ele tá aqui. Beleza. Me poupa um pouco de tempo aqui. Ó, você me esprendeu. Mais o quê? Um presente de aniversário? Bem, obrigado. Então, beleza. Vamos sair daqui. Vou dar uma praticada com o cachorro agora. E depois eu vou pescar. O Clayton tá aqui brincando já. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá melhorando, hein? Tá melhorando. Vai, mais uma. Um, dois, três. Ah, cara, ele desviou. Vamos tentar de novo aqui. Não, Clayton. Não me decepciona, não. Um. Não, não pulou. Ô, cachorrinho, viu? Vamos que eu tô com pressa. Vamos. Um. Nossa, cara. Ele parece que tá fazendo de propósito, velho. Vou parar de contar, vai. Aí, tá bom. Essa deu mais ou menos certa, né? Então tá, galera. Nessa primeira rodada eu consegui pegar um grande e um pequeno. Fraco, como sempre, né? Pescar aqui. Vou tentar ver se eu consigo voltar aqui. Pera aí. Mulherada tá toda fofocando aqui, hein? Beleza. Tá um pouco cedo ainda, então vamos tentar mais uma vez. Ver se dá pra pegar alguma coisa boa. Então tá, finalizando. Deu pra pegar mais um peixe grande e vamos embora, né? Ah, tá rolando uma cena aqui, hein? Dei um pulinho aqui na pousada só pra ver se ia rolar alguma coisa. Ah, então é uma conversa aqui entre o Cliff e a Anne. Cliff, quanto tempo você está aqui? Ah, eu não decidi ainda. Então eu acho que eu errei. Eu traduzi errado a pergunta. Seria, quanto tempo você pretende ficar aqui? Acho que é isso. Então, fique para sempre. Aí o Cliff ficou sem ter resposta. Ha, ha, ha. É claro. você não pode ficar pra sempre. Você tem alguém esperando por você. Do que eu estou falando, eu... Ah, é que está bem quieto aqui sem visitantes ou sem clientes, né? Não tem ninguém esperando por mim. Não mais. me desculpe, mas então por que você não fica aqui pra sempre? É claro. Deve ser chato pra você essa vila porque não tem muitas coisas pra fazer, mas esse lugar é legal. Apenas eu não eu não consigo ser feliz aqui sozinho. desculpa, desculpa. E aí eu acho que ele foi embora chorar um pouco, né? Bom, e no caso esse problema já está meio que resolvido, né? Porque eu já até arrumei um trampo pro Cliff já no outono do ano passado. Cliff, eu queria te ajudar. Eu quero te ajudar. é, aqui o pessoal não está aqui justamente por causa da cena, né? Mas se eu entrar, se eu sair e entrar de novo está fechado, eu não consegui lá falar com ele. Aí o pessoal vai estar tudo aqui. É, isso deve ter também atualizado um pouco o relacionamento dos dois. Então, talvez algumas, uma ou duas outras cenas eles ficam até com o casamento marcado, né? Então, beleza, não tem mais nada aqui, então vamos embora finalizar esse dia. Então tá, galera, dia 7 agora começando. Eu estou com pouco tempo aqui agora, então acho que esse dia aqui vai ser o último dia desse vídeo, tá? Mas vamos lá, amanhã vai estar ensolarado mais uma vez, que beleza, hein? Dia da corrida de cães está se aproximando. Ó, mandou bem agora, hein, Clayton? Vamos ver se ele vai conseguir voltar aqui. Pera aí, não é pra, é pra ir pulando, não é pra tentar desviar, não. Beleza, agora ele conseguiu também, fez um leve desvio ali no finalzinho, mas conseguiu. Cara, eu acho que só falta pescar hoje, hein? Ô, garoto, até que enfim, cara. Finalmente eu consegui pegar esse peixe, cara, ô louco. Não, e foi bem, foi chorado, hein, foi bem no finalzinho do vídeo. Ah, mas não tem problema, já vai ficar pra título do vídeo aqui, e não vou nem pescar mais, não quero mais saber de pescaria nesse jogo. Só vou pescar a hora que for pra mim pegar os dois peixes lendários que faltam. então, surgiu ali, né, mais um retrato de mais um peixe lendário. Beleza, cara. Já é uma coisa diferente pra trazer pra vocês nesse vídeo, né? Deixa eu só encher a mochila aqui, aproveitar que eu tô aqui também, né? E aí, dessa forma, né, galera, se eu não for mais pescar, pelo menos durante esse mês, o mês vai passar até mais rápido, né? Acho que a única coisa que eu vou fazer mesmo vai ser cuidar dos animais, se tiver colheita de morango, eu faço também. E participar dos festivais, né? No próximo vídeo eu quero trazer pra vocês o festival da corrida de cães. Dessa vez eu pretendo ganhar, né, porque no ano passado eu trouxe pra vocês, mas não venci. Não vou nem tentar pescar mais hoje. Eu acho que só deu pra pegar, além do peixe lendário, só deu pra pegar um peixe grande, né? Então tá, eu acho que como... Eu vou até fazer mais um dia com vocês, porque vai ser um dia bem rápido, então eu acho que vai dar tempo. Vai ser o dia 8, né? Eu acho que não tem nada de diferente, vai ser mais cuidar dos animais, mesmo. Então os dois peixes que faltam entre os peixes lendários, um vai ser... Um eu vou ter que pescar, mas primeiro eu vou ter que preparar as quatro receitas que tem no jogo que envolvem peixes, né? Que usam peixes como ingrediente. Inclusive dá até pra fazer já, quem sabe aí eu não trago pra vocês aqui durante o inverno mesmo. E aí depois vai faltar mais um peixe que vai ser o peixe que fica disponível justamente. Eu não sei nem porque eu guardei o cachorro aqui. Que é o peixe que fica disponível depois que a gente consegue capturar ou pescar todos os outros peixes, né? E aí no total serão seis peixes pegos. Então tá, eu vou fazer mais um dia, só que vai ser um dia bem comum, né? Eu só vou... Sei lá, só vou cuidar dos animais mesmo. Acho que nem vou mostrar o dia completo pra vocês. Amanhã vai fazer sol de novo e no dia 10 vai ter que fazer sol também porque vai ser dia de festival, né? Cara, eu estou estranho demais, essa demora aqui. Cadê esse doutor que não vem aqui pra falar que a Karen tá grávida, velho? Então, galera, é... Esse vídeo fica um pouco diferente também daquilo que eu tô acostumado a trazer pra vocês, né? Eu tava... Nos últimos vídeos eu tava fazendo mais ou menos três dias por vídeo e aí sempre trazia algum conteúdo diferente pra mostrar. Agora não teve muita coisa, né? Eu acho que de mais diferente mesmo foi essa brincadeira que eu tô fazendo com o cachorro aí. A plantação e a primeira colheita de morango. E agora esse peixe lendário, né? Só que foi um vídeo assim, um pouco mais longo. Na verdade ficaria bem mais longo se eu fosse mostrar tudo pra vocês mas eu acho que eu vou fazer vários cortes principalmente em partes assim que eu não falava muito e muito repetidas. E aí diminui bastante o vídeo mas mesmo assim fica um pouco mais longo do que eu costumo trazer pra vocês, né? Espero que vocês gostem desse formato aí. Então só depois que eu editar mesmo que eu vou fazer assim que eu acabar aqui é que eu vou saber qual que vai ser a duração desse vídeo pra vocês. Mas eu já tô com vai dar duas horas de gravação agora, cara. Então pra vocês verem como não é fácil, né? Ó, o Clayton agora arrasou, hein, cara? Você viu? Ele foi pulando os obstáculos certinho aqui sem desviagem nenhuma. Então é isso, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Não tem mais nada pra fazer hoje agora que eu abandonei a pescaria, né? Mas enfim no próximo vídeo então eu trago pra vocês a corrida de cães vou me esforçar pra poder estar vencendo dessa vez, né? e quem sabe no próximo vídeo, né? Depois do... No próximo, depois do próximo eu traga mais um peixe lendário aí. Então é isso se possível deixa um gostei aqui embaixo e se inscreva no canal aí pra acompanhar os próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui grande abraço pra todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo falou!